Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer o vídeo sobre a mala maternidade do Lorenzo. Tô aqui com a mala do meu lado, prontinha para partir para a maternidade. Mas antes eu gravei tudo para compartilhar com vocês. Bora lá saber o que eu vou levar? Bom pessoal, essa daqui é a mala dele, que eu comprei especialmente para levar para a maternidade, depois vai ficar para ele viajar com a gente, coisa e tal. E ela é da marca Hug, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é um couro sintético, aqui tem esse ursinho, aqui tem a marca e aqui na frente tem esse zíper, ó. Aqui eu não coloquei nada, não tem absolutamente nada nesse bolso da frente. E ela é de carregar assim, ó. Como vocês estão vendo, uma mala mesmo. E aqui a gente vai abrir ela. E olha pessoal, abrindo a mala, ela tem bastante espaço interno. Vou mostrar cada coisinha aqui para vocês. Mas antes eu vou começar por aqui, ó. Logo que você abre a mala, aqui tem um zíper, ó. Que vocês estão vendo. E aqui eu coloquei toalhinhas de boca, que eles pedem lá no hospital. Aqui tem essa redinha transparente, que dá para ver o que tem dentro. E eu vou colocar a foto, pessoal, de tudo para vocês, para não precisar tirar de dentro da mala, que já está tudo dobradinho, tudo certinho. Então eu vou colocando as fotos, tá? Então nesse primeiro espaço aqui, como vocês estão vendo, são as toalhinhas de boca, que eu vou levar. E aqui nessa parte é onde está as roupinhas mesmo, tá? Então vamos começar aqui, ó, com a primeira roupinha dele. Essa daqui não vai ser a primeira roupinha que ele vai usar. Essa aqui vai ser a saída maternidade dele, que eu coloquei nesse saquinho aqui, ó. Que ele é como se fosse um véu, tá vendo? Então essa aqui vai ser a saída maternidade dele, e ele vai sair de vermelho, gente. Foi por acaso que eu comprei vermelho, eu nem sabia que cor que eu ia sair. E eu achei essa saída aqui muito bonita, e acabei comprando ela. Eu achei muito, muito, muito bonita. E ela é de tricô, como vocês estão vendo aí nas fotos, e eu me apaixonei. A primeira roupinha que o Lorenzo vai usar vai ser essa daqui, ó, que está nesse saquinho. E vocês vão ver que estão todos numerados. Primeira roupinha, segunda roupinha, terceira e quarta roupinha. Esses saquinhos aqui eu ganhei da minha irmã, ela que me deu, e eu achei incrível, gente. Achei super bonitinho esses saquinhos para organizar, e fica mais fácil para as enfermeiras, né? Essa roupinha eu ganhei da minha prima, ela que me deu, e quando eu vi, eu me apaixonei, falei, não, essa vai ter que ser a primeira roupinha do Lorenzo. Então, essa vai ser a primeira roupinha, e lembrando que em todos os saquinhos, gente, tem meia também, tá? Eu não tirei foto, mas todas as roupinhas acompanham uma meinha. A segunda roupinha que o Lorenzo vai usar é bem diferente da primeira. Nesse saquinho aqui, eu coloquei dois bóris, um de calor e um de frio, e duas calças também, e coloquei junto um macacão, para ficar bem diferente da primeira roupinha, como vocês estão vendo aí na foto. Então, eu mesclei bastante a segunda roupinha. Nesse saquinho, que é a terceira troca de roupa dele, também está igualzinho a segunda, gente. Vai estar com dois bóris, um de manga de frio, outro de manga de calor, duas calças, e esse aqui eu coloquei um macacão e uma manta. Vocês vão ver aí a foto dessas roupinhas. E, gente, essa daqui eu achei muito bonitinho, esse terceira roupinha dele. Eu fiquei super em dúvida na hora que eu estava fazendo a mala, porque roupa de bebê é uma mais fofa que a outra, né? Mas, essa daqui foi a minha escolhida para ser a terceira troca de roupa. A quarta troca de roupa dele também é bem parecida com as demais. É dois bóris, sendo um de calor, um de frio, e duas calças, e um macacão. E esse aqui também vem uma manta. E, gente, eu achei super fofo esse macacão, muito fofinho de hipopótamo. Achei super, hiper, mega fofo. Então, essa vai ser a quarta troca de roupa do Lorenzo. Nesse plastiquinho aqui, ó, que está aqui no canto, aqui é algumas roupas extras que eu estou levando para ele, ó. É um saquinho que eu tinha aqui na minha casa mesmo. Eu acabei colocando todas as roupinhas extras aqui. E eu estou levando macacão extra, eu estou levando bode, estou levando calça, estou levando luva, estou levando toca, estou levando tanto bode de calor quanto de frio. Então, aqui mais é como se fosse uma reserva, né? Caso vaze cocô, caso ele suja, alguma coisa assim. Então, eu estou levando algumas peças extras para não precisar vir em casa, coisa e tal, pegar. Então, eu já estou preparada. Aqui desse outro lado, eu estou levando duas cobertas, que a maternidade pede, porque, gente, lá faz muito, muito frio. Então, eu estou levando duas cobertinhas. Estou levando essa daqui, que é toda cheia de bichinhos. Parece zoológico, ó. Essa daqui eu achei maravilhosa. E estou levando essa daqui de girafinha, que também é hiper mega fofinha. Dá até vontade de dormir com ela, porque é bem, bem, bem quentinha. Dentro da mala, ó, como vocês podem ver, é só isso que eu estou levando. Agora eu vou mostrar duas coisas extras que eu vou levar e vocês vão acompanhar agora o que são essas duas outras coisas. E junto com a mala dele, eu estou levando porta maternidade, que eu mandei fazer. Eu mandei fazer com uma moça aqui da minha cidade mesmo, tá? Se vocês quiserem, eu posso ver com ela, se ela faz para mais gente, assim, por encomenda. Então, eu posso deixar o contato dela para vocês. Então, aí, eu escolhi um tema de chevron, né? E amarelo, que é o tema do quarto dele, que é o elefantinho também, balões, essas coisas. Então, esse aqui vai ficar na porta para a família, para os amigos que forem visitar, para saber aonde é o quartinho dele. Então, esse aqui também vai comigo para a maternidade. Outra coisa também que não pode faltar na maternidade são as lembrancinhas, né? Então, essa daqui vai ser a lembrancinha do Lorenzo. Por enquanto, ela está vazia, mas aqui dentro, gente, vai confete, tipo MM, sabe? Vai dentro desses potinhos. E eu achei mega, mega, mega fofo. Olha, aqui está escrito o nome dele, Lorenzo. Aqui tem o tema de elefantinho, risquinho em amarelo. Eu achei super, hiper, mega fofo. Eu vou pegar uma desmontada para vocês darem uma olhada na tampa, que coisa mais linda que ficou a mensagem. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de tirar algumas dúvidas que eu sei que vocês aí de casa vão ter. Amanda, com quantas semanas você fez a mala de maternidade? Bom, gente, eu fiz com 36 semanas. Eu completei 36 semanas e eu já comecei a querer arrumar a mala, mas terminar, terminar mesmo. Foi mais ou menos com 37 semanas aí, eu fiquei enrolando um pouco. Mas foi entre 36 e 37 semanas que eu deixei a mala completamente pronta. Sobre o porta maternidade e a lembrancinha, isso daí não é exigido, tá, gente? Isso daí não tem que fazer. Eu fiz porque eu gosto, então eu queria identificar o quarto onde a gente está, para os parentes e amigos localizar mais fácil. E eu também quis fazer uma lembrancinha para quem for me ver na maternidade. E também para quem vier na minha casa, vai estar recebendo essa lembrancinha. E eu vou dar uma para cada família. Então, eu achei super fofo. Na hora que eu vi, eu fiquei louca, surtando assim. Então, por isso que eu mandei fazer tanto o porta maternidade, quanto as lembrancinhas. Muita gente vai perguntar, Amanda, da onde você se inspirou para montar a sua mala? Bom, eu tive a ajuda da minha irmã, que ela já é mãe, né? O meu sobrinho aí já tem 5 anos. Então, ela me ajudou e muito a fazer a minha mala maternidade. Mas também eu fui seguindo. Quem assistiu o meu vídeo de mala de maternidade da mamãe, sabe que eu também segui os critérios, mais ou menos, que a Unimed pede. Aqui eles me deram tanto para mim, né, para fazer o meu enxoval, quanto o enxoval do bebê. Se você ainda não assistiu o meu vídeo, que eu vou levar para a maternidade, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Bom, para o bebê, eles pedem pouquíssimas coisas, tá? Então, vamos lá, ó. Eles pedem 4 body de manga longa RN ou P, ou conjunto de pagão, né, gente, com calça. 4 body de manga curta RN ou P, eu tô levando bem mesclado RN com P, ou só P, eu tô levando bem mesclado. 4 macacões longos de tecido bem leve. 4 pares de meias, 4 fraldinhas de boca, mantas, sapatinhos e luvas no inverno. Eu não tô levando sapatinho, mas eu tô levando bastante meia, luva, até toca. Então, a única coisa que eu não tô levando aqui é os sapatinhos. Bebê conforto para alta hospitalar. Esse daí já tá lá no carro, mas depois eu posto uma foto para vocês do bebê conforto que eu comprei. A roupa do bebê deverá ser lavada com sabão neutro, passada e embalada para levar ao hospital. Optar por roupas de algodão para prevenção de alergias. O hospital fornece fralda descartável e sabonete líquido e higienes pessoais para o bebê. Então, por isso que vocês não estão vendo nada dessas coisas na minha mala. Porque o hospital fornece, então eu não vou precisar esquentar a cabeça com isso. Então, por esse motivo, não tá na minha mala. E pra você, mamãe de primeira viagem, assim como eu, quer saber aí como monta a sua mala maternidade, a mala do bebê. Se você tiver plano da Unimed, eles fornecem essa lista pra vocês. Basta apenas estar fazendo o curso gestante que eles fornecem. É só você dar uma ligadinha na Unimed que eles vão te informar tudo, tudo, tudo sobre a lista de maternidade, tudo certinho. E até mesmo sobre o curso de maternidade, tá? Então é muito legal você fazer esse curso, que você aprende várias coisas interessantes e acaba pegando essas listas também. E se você não tem ajuda de ninguém e não tem como pegar essa lista, tomara que esse vídeo aqui que você esteja assistindo, ajude você na hora de fazer a sua mala de maternidade e fazer a mala do seu bebê também. Lembrando que a minha mala, eu já tenho vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Então foi esse, pessoal. O vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado, de saber tudo que eu vou levar pro Lorenzo pra maternidade, tá? Se você aí já foi pra maternidade, acha que eu tô levando muita pouca coisa ou muita coisa, deixa aqui nos comentários pra mim que, gente, troca de informações é muito bom. Uma ajuda a outra. Então deixa aqui no box de informações pra mim, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se tiver gostado do vídeo, não deixe de clicar muito, 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 muito no gostei. Um big beijo, até o próximo vídeo. E boa sorte pra vocês, mamãe, assim como eu, que está correndo pra ganhar o seu bebê. Tchau!